Hoje venho-vos falar sobre a minha TBR para novembro. E novembro eu achava que ia participar só no N Histórias. E no entanto, o participar em tanta coisa que se eu não ler livro nenhum é porque fiquei embaralhada com tudo e mais alguma coisa. Também estou a exagerar. Vamos começar então com os livros que eu vou ler para o N Histórias. Se não sabe o que é o N Histórias eu vou deixar na descrição o que é que é. Eu comecei recentemente este livro, o The Mortgage Heart. Continuo com dificuldade em dizer esta palavra. O Coração Hipotecado, é mais fácil de dizer em português, apesar de eu acho que não existe tradução ainda. É um livro de contos da Carson McCullers. Foi um livro que foi publicado após o momento esta autora. E fascinante. Tive uma vida fascinante. E enquanto eu não vou ler sobre a vida dela, vou ler o que ela escreveu. E por isso mesmo. Vou começar aqui pelos contos. Já li dois. Gostei bastante. Portanto, agora é continuar. Atenciono continuar e, se possível, acabar este livro do Neil Gaiman, Trigger Warnings, que é um livro de fantasia. Estou sensivelmente a meio. Não vamos falar sobre a letrinha minúscula deste livro, mas que eu senti necessidade de vos mostrar na mesma. Apesar desta edição de bolsa ser daquelas que a pessoa quase precisa de uma lupa bastante potente para ler, eu estou a gostar imenso de todos os contos que já li. Aliás, dei a quase todos 5 estrelas. Tenho aqui um dos meus contos favoritos e do qual eu já ouvi o autor a ler. Não ouvi via cores, mas no YouTube. 2 ou 3 vezes. Outro livro que eu também quero acabar é o The Corn Maiden and Other Nightmares, da Joyce Curl Oat. Eu espero que vocês consigam ver a capa deste livro. Faltam-me 3 ou 4 contos. O que eu já li do livro é absolutamente fantástica. Eu, desta autora, até agora tenho gostado de tudo aquilo que tenho lido, apesar de não serem histórias para estúmagos sensíveis. Quero também continuar a ler os melhores contos de Howard Phillips Lovecraft, 2º volume. Faltam-me 3 ou 4 contos. Infelizmente, são os contos maiores, portanto é sensivelmente um bocadinho menos de metade do livro. Estes contos, às vezes os contos são muito grandes, parece que se arrastam um bocadinho, mas Lovecraft até agora tem sido uma leitura... não é de altos e baixos. Há contos que são melhores que outros ou há contos que eu gosto mais do que outros. Este livro tem sido, este 2º volume, para mim, tem sido melhor que o 1º volume, ou pelo menos tenho a sensação que estou a gostar mais dos contos do que os do 1º volume. Gostava de regressar aqui à Catherine Mansfield, The Collected Stories. Eu li apenas um conto deste livro, do qual não gostei tanto como estava à espera, e por isso mesmo, acho que foi por causa disso que não continuei a ler a autora, mas eu tenho que continuar a ler esta autora. Uma outra autora que eu gostava de ler também, alguns contos, era aqui a Eudora Welty. Este livro é o The Collected Stories, o Adoro Welty, e o das poucas coisas que já li da autora gostei. Deste livro já li isto, portanto é pouquíssimo, mas este livro também tem 700 e qualquer coisa de páginas. Não é... é assim, estes livros de contos são livros que eu não tenho problemas nenhum em começar a ler, ler dois ou três contos e não pegar neles durante tempo indeterminado. Mas eu desta autora estava a gostar e gostava de pegar mais nela, da mesma maneira que gostava de pegar aqui na minha filanora, O'Connor, também outro livro de Completed Stories. Sei que deste não li muito, algumas das histórias delas são um bocadinho densas, pelo menos no... eu fiquei com a sensação das últimas vezes que peguei no livro que vi que aquelas histórias estavam um pouco densas e eu na altura não estava com disposição para ler coisas densas, queria coisas mais simples. The Completed Stories, Short Stories, Volume 1, do Roald Dahl. E pronto, este é outro autor que é exatamente o mesmo problema, que eu li alguns contos e depois puse o livro de lado e não voltei a pegar nela. Portanto, de contos, não é só isto, mas os próximos livros de contos que eu vos vou mostrar é para outro projeto. Portanto, antes deste vídeo ou depois deste vídeo vai aparecer uma TBR que eu fiz para a Maratona de Ficção Científica, que vai começar em Novembro. E não tenho uma TBR fechada, nem tenho definido completamente quais são os livros que vou efetivamente ler, por isso mesmo é que fiz uma TBR à parte, mas mais sobre isso eu vou deixar para este vídeo. Dois livros que eu referi neste vídeo e que provavelmente serão os livros que eu gostava de pegar agora em Novembro, porque aproveitava e dava também para o End Histórias, é o Selected Short Stories do H.D. Wells e o The Stories of Ray Bradbury, que são dois autores de ficção científica do qual eu gostava de conhecer mais coisas. Depois tenho dois livros que eu gostava de ler para o Non-Fiction November. Eu vou deixar o link para a descrição do vídeo da apresentação deste projeto do Non-Fiction November. Tenho dois livros, mas um deles eu não tenho a certeza se vai chegar a tempo, que é uma biografia sobre a Carson McCullers, que é o The Lonely Hunter, A Biography of Carson McCullers. Eu não escrevi aqui o autor. Um outro livro, é um livro que também é recente aqui nas minhas estantes, também não há um livro fácil de ler e por isso mesmo eu tenho dúvidas que o vá conseguir ler todo em Novembro, porque como eu quero participar em Mélio Uma Coisas, torna-se impossível. O livro é o Eichmann em... Eichmann em Jerusalém, eu quero tentar sempre dizer o nome deste livro em inglês, porque era dessa maneira que eu o conhecia, escrito por Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma filósofa alemã, judia, e ela felizmente conseguiu fugir da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu fugir para os Estados Unidos, passou um período aqui em Portugal, mas não é por causa disso que eu vou ler o livro. O livro é uma reportagem sobre a banalidade do mal, foi escrito após uma série de reportagens que ela escreveu para o New York Times nos anos, estou na dúvida, dos anos 60 ou 70. Durante os anos 60. O Adolf Eichmann foi um dos responsáveis máximos da solução final, ou seja, da exterminação dos judeus, e ele não foi julgado nos julgamentos de Nuremberg, mas foi posteriormente preso pela Mossad e levado para Jerusalém. E esta reportagem feita pela Hannah é feita durante o julgamento do Eichmann em Jerusalém e ela vai fazer algumas considerações relacionadas com o mal, porque está relacionado com outras obras que ela já tinha escrito anteriormente e eu acho que vai ser muito interessante. Eu tenho, eu vou receber agora em Novembro, um outro livro da autora que é A Condição Humana, que fala também sobre o mal. Este livro é posterior e depois ela ainda tem um outro livro, que é As Origens do Totalitarismo, ou pelo menos esta é aquela que existe cá em casa, que fala sobre as origens do totalitarismo. E pronto, eu acho que qualquer um destes dois livros e o outro terceiro que eu mencionei, A Condição Humana, falam sobre as pessoas e como é que o mal surge, como é que... Enfim, uma série de considerações, a maior parte delas, filosóficas. Eu quero começar... Eu já li a introdução deste livro, mas quero, durante o mês de Novembro, aproveitar, já que é o mês de não-ficção, ler este livro. Não penso que seja um livro de fácil leitura, também é um livro que eu não quero apressar. Não sei se terei que fazer algumas leituras complementares, se terei que consultar este livro da mesma autora e até A Condição Humana, exatamente por haver conceitos que ela aborda nestes dois livros. Mas, de qualquer maneira, penso que vai ser uma leitura muito, muito interessante. De não-ficção, tenho também um livro que dá para o meu projeto do Ano Histórias e este projeto de não-ficção, que é o We Tell Ourselves Stories In Order To Live, de Joe and Gideon, que não são necessariamente contos. São reportagens que ela... que ela fez em várias revistas e jornais. Penso que o próximo que eu vou ler, já não sei que é o que é que é. Não sei se ainda é dos anos 70. Eu penso que o The White Album ainda é dos anos 70. Portanto, este livro reúne vários livros de não-ficção da autora. O primeiro é o Slouching Towards Bethlehem, do qual eu já li, e o segundo é o The White Album, que será o próximo que eu irei ler e que realmente gostava de começar a ler agora em novembro. Depois, sim, apesar de... Isto já vai... já falei muitos livros, ainda não são todos. Os próximos dois livros são para dois grupos de leitura que, se eu também não os terminar de ler em novembro, não há problema nenhum, porque as leituras são de novembro e dezembro. Por acaso, um deles, entretanto, a leitura já começou e vai até 20 de dezembro. Portanto, eu estou confortável em não pegar o livro agora e pegar mais tarde. mais próximo da data. O The Hount... O The Hounting. O outro livro é para ser lido durante o mês de novembro e dezembro. É um livro que eu também já comecei a ler, mas... Aliás, qualquer um deles foi um livro que eu já comecei a ler, apesar de me não ter marcado que eu estou a ler no Goodreads um deles. Bem, então vamos lá quais são os livros, em vez de estarem aqui a ser críptica. The Hounting of Hill House. A maldição da... Não me lembro como é que ficou traduzida em português. Não interessa. Este livro foi recentemente adaptado para uma série do Netflix e anda pelas bocas do mundo. Eu tentei começar a ler este livro no ano passado, mas, apesar de eu adorar Shirley Jackson, o primeiro capítulo não me estava a chamar a atenção. Não o suficiente para eu continuar a ler. E, então, pulo de lado. No entanto, eu já relei essa parte e já cheguei um bocadinho mais à frente daquilo que tinha começado o ano passado. E, quando vi que este livro era o livro que estava à votação para o Netbook Club, da Cláudia Melhor Queima Livros, que, se vocês não conhecem, é um globo de leitura que ela está a promover na sua página de Instagram. E eu, quando vi que este era um dos livros que poderia ser possíveis para novembro e dezembro, eu votei no livro, obviamente, e disse-lhe logo, se for esse, eu participo. Porque o outro livro não é propriamente um livro que... Não é o autor que eu quero ler já. O outro livro, acho que era um livro do Afonso Cruz, o livro mais recente do autor. E não é que eu não queira ler Afonso Cruz, mas não tenho pressa nenhuma em fazê-lo. Portanto, este, sim, minha querida Shirley, já estava à espera. E como era um livro que eu já tinha começado a ler, e assim, normalmente, quando são livros, que existe muita hype à volta dos livros, eu evito ler os livros. Aliás, tenho aqui a... Onde é que está o livro? Tenho aqui um livro da Margaret Atwood, o The Handmaid's Tale, que anda toda a gente a ler e a ver a série. E o qual eu decidi, vou manter o livro na estante durante mais uns tempos, vou deixar que isto acalme, porque eu não estou interessada em ver a série já. Não tenho pressa, ela não foge, em princípio. Por isso, não... Mas este... Era um livro que eu já tinha nas minhas estantes. Eu sei que é um dos livros mais conhecidos da Shirley Jackson. Este, e o We Have Always Live in the Castle. Felizmente são os... Felizmente não. Infelizmente são os únicos dois livros, por enquanto, que estão traduzidos para português em Portugal. Mas... São absolutamente fenomenais. Pelo menos o outro é. O outro foi o último livro da autora. Este... É um dos últimos livros da autora, mas não é o último. Eu li... O ano passado li uma biografia sobre Shirley Jackson e também isso foi uma das coisas que também na altura me fez não querer logo ir ler mais livros da autora, porque... A biografia revelava alguns dos plots das histórias, porque as histórias estão muito ligadas com a pessoa que era a Shirley Jackson. E... em particular este estão um bocadinho ligado com algumas das psicoses e manias da autora. De qualquer maneira, eu tenho ouvido muitas coisas muito boas sobre a série e isso ressurgiu aqui a minha vontade de... Ou fez ressurgir aqui a minha vontade de ler este livro e... Que melhor desculpa para lê-lo do que um grupo de leitura. O outro livro é o The Winter People da Jennifer que eu ainda me vou refriar de dizer o nome porque eu disse que no próximo vídeo que eu gravasse iria dizer como deve ser o nome da senhora, mas... Não, esqueci-me. Esqueci-me que iria falar neste livro. Enfim, a interessa, este livro é para um grupo de leitura criado criado pela Jan Campbell. É um... É um clube de leitura que ela criou para os patrons dela e este livro felizmente foi aquele que ganhou porque da lista era dos poucos que eu estava interessada em ler. É um livro com leves toques de terror e se parece-me sempre muito bem. E por último, vou também participar numa leitura conjunta que é o projeto Karen Slaughter organizado pela Dora do canal Books and Movies e a Maria João do canal e blog Livros Gosto. O primeiro livro vai ser o Flores Cortadas ou o Pretty Girls da Karen Slaughter. Eu não tenho a versão física, em princípio eu vou ouvir o audiobook. O audiobook vai ser um mês cheio de projetos interessantes, vai ser um mês cheio de livros e leituras interessantes. Digam-me se vão participar nestas leituras todas também ou no que é que andam a participar e que livros é que estão a pensar ler durante o mês de novembro. Até ao próximo vídeo. Tchau.